A oração agora junto, em forma de tradição, em Mateus capítulo 6, Jesus ensina os discípulos a orar, ele diz, venha a nós o teu reino, vamos orar juntos. Diga santo, santo, meu reino, meu reino, buscamos. Diga santo, santo, 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 meu reino, buscamos. Diga santo, 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 meu reino, buscamos. Diga santo, 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 meu reino, buscamos. Diga santo, 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 meu reino, buscamos. Diga santo, 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 meu reino, buscamos. Prazer 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 Nasce a mim Eu sei O poder O Tua glória Acorda 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 Chama, chama, chama Mais uma vez Queremos dar O pão nação Acorda Acorda A terra Chama, chama Por Ele Clama por Ele Mais uma vez Queremos O Cão Jesus Queremos ver o céu descer Chama, 완전 Queremos ver, queremos ver o céu descer Queremos ver, queremos ver Jesus O descendente de Davi, o homem mais notável Ele ama a justiça, odeia a iniquidade O descendente de Davi, o homem mais notável Ele ama a justiça, odeia a iniquidade Que ruxa o leão, que a terra estremeça Vamos lá, você tá aqui, diga isso com toda a força do seu coração Que ruxa o leão, que a terra estremeça Diante da majestade de Jesus Algo novo começou Uma nova estação chegou Ei, Subaru Algo novo começou Uma nova chave virou Ei, Subaru Algo novo começou Algo novo começou Uma nova porta se abriu Ouço o barulho Ouço o barulho Ouço o barulho Ouço o tambores Ouço o tambores Seu grande exército Seu grande exército Seu grande exército Que se levantou Um grande exército Um grande exército Um grande exército Que se levantou Que vai dar resposta Que vai dar resposta Aquilo que o céu está pedindo Um grande exército Um grande exército Um grande exército Que se levantou Essa é a marca da nossa geração Velocidade, constância Fogo e glória Serão a marca Serão a marca dessa nossa geração Velocidade, constância O fogo e glória Serão a marca Serão a marca dessa nossa geração Velocidade, constância O fogo e glória Serão a marca Serão a marca dessa nossa geração Velocidade, constância O fogo e glória O fogo e glória Serão a marca Serão a marca dessa nossa geração Pois o fogo e glória Pois o fogo e glória O fogo e glória O fogo e glória O fogo e glória Oh, aleluia O fogo e glória